A Câmara de Vereadores de Piuí aprovou o projeto de lei que dá o nome do empresário e ex-prefeito Otacílio Gonçalves Tomé, Tatá Tomé, ao novo Centro Administrativo da Prefeitura, localizado à Rua Padre Abel, antigo prédio do Fórum. A iniciativa foi dos vereadores Carlos Leonel e Will de Welles e todos os vereadores assinaram. O Centro Administrativo abriga diversas repartições do município e outras ligadas ao governo piuiense, por meio de convênio. Além da Sala dos Advogados, doutor Aníbal César Maia, da 77ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Piuí, estão localizados em sua estrutura física. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Central de Atendimento do Sistema Nacional de Emprego, SINE, Administração Fazendária, AF, Junta do Serviço Militar e Unidade do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, com previsão de receber ainda o posto avançado da Justiça do Trabalho. Os vereadores justificam a homenagem no projeto, que após aprovado recebeu a sanção do prefeito Paulo César Vaz, lembrando que Tatá Tomé, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores lideranças da cidade. Empresário de sucesso, nunca mediu esforços para concretizar seus sonhos e desejos, sempre externando seu espírito de generosidade. E destacam que o homenageado sempre teve, por lema, fazer de Piuí uma cidade polo-regional, e com sua brilhante gestão como chefe do Poder Executivo, bem como mobilização social e determinação, fez com que o município tornasse uma referência no desenvolvimento. Ao final, os nove parlamentares explicaram que, conferir o nome de Tatá Tomé ao edifício da Rua Padre Abel 419, é uma homenagem de gratidão do povo piuiense a esse cidadão que tanto nos orgulha. Suas obras, enquanto político, cidadão, cristão e pai de família, constituem legado reconhecido por todos. O prédio receberá um busto e o nome de Otacílio Gonçalves Tomé.